Salve, salve meus queridos amigos, beleza? Augusto, estamos de volta aqui para mais um vídeo e hoje eu estou trazendo uma super novidade para vocês que acaba de lançar. O aplicativo oficial do WhatsApp da Google acabou de ser lançado, mano, está liberado para todo mundo, né? Globalmente, foi liberado globalmente e cara, está faltando só uma coisinha simples para você estar utilizando ele. É um modelo de WhatsApp que é chamado de RCS e não precisa de conexão com a internet, você acredita? Então vamos lá, acompanha aí porque esse vídeo está muito top, vamos lá. O aplicativo que eu estou falando para vocês é esse app aqui, esse aqui que vocês estão vendo aqui, certo? E como vocês podem ver, ele é muito parecido com o que já vem padrão no seu telefone, certo? Esse aplicativo aqui. Esse app que a Google acaba de lançar, que é o sistema RCS, ele vai substituir o aplicativo de mensagem padrão. Tanto é que quando você instalar, ele vai perguntar se você quer deixar esse aplicativo aqui como padrão, certo? Que é o novo app da Google, o WhatsApp, digamos assim, certo? E ele tem todas as funções que o WhatsApp tem e ele demorou apenas 3 aninhos para ficar pronto. Olha só, mano. Olha só, 3 aninhos para ficar pronto. E utilizando esse app você não precisa ter internet para você enviar ou receber mensagem. Pelo menos deveria ser assim. Isso porque o Google já deixou o aplicativo totalmente pronto. Porém, agora falta as operadoras autorizar o uso do app. Porque como ele não vai consumir dados móveis, mas ele vai utilizar a rede da operadora, de qualquer operadora, para poder funcionar perfeitamente. As operadoras vão ter que liberar essa função. Então, aí que está o problema. Eu vou abrir o aplicativo aqui, para a gente então ver aqui como ele funciona. Eu vou entrar aqui nessa conversa, né? Com minha esposa aqui. Belezinha? Tem algumas mensagens já enviadas. O aplicativo tem praticamente tudo que o WhatsApp já tem. Como vocês podem ver aí, ó. Eu enviei algumas mensagens para minha esposa. Porém, não vai. Nem pela Claro, nem pela Vivo, nem pela Oi. Não vai nenhuma ainda. Porque as operadoras ainda não autorizaram. Vocês sabem como é aqui no Brasil, né pessoal? As operadoras provavelmente vai dar trabalho para autorizar isso daí, certo? Embora a Google seja gigantesca, ainda assim vai ser difícil convencer essas operadoras mão de vaca que tem aqui no nosso país. Mas vamos lá olhar aqui as funções. Vamos para as funções do app. Aqui vocês podem ver que já tem um microfonezinho, né? Aquele microfone... É igual o microfone de WhatsApp, né? Vocês sabem que o WhatsApp tem um microfonezinho para você enviar mensagem também. Tem também os emojis aqui, como o WhatsApp. Exatamente como o WhatsApp. Eu não prestei atenção se tem algum emoji diferente do WhatsApp. Eu acho que tem, mano. Não sei se essa carinhazinha aqui do capiroto roxo aqui, se tem no WhatsApp. É... Não me lembro. Eu não prestei atenção. Mas tem vários emojis aqui. Vamos ver que tem novidade aqui. As plantinhas aqui... Cafézinho... Acho que não. Se pá, tem todas as mesmas coisas que tem no WhatsApp, né? Acho que sim. É exatamente tudo que tem no WhatsApp. Os emojis, certo? E você também tem as opções aqui de você enviar uma imagem, uma foto da sua galeria. Você pode escolher aqui abrir e tirar uma foto com a sua câmera. Eu estou tapando a câmera com o dedo ali, é claro. Você pode escolher a sua galeria ou escolher uma das suas imagens aqui que você já tem no seu celular. Certo? Enviar aqui facilmente. Além da função aqui nesse mais selecionando esse botão de mais aqui, ó. Certo? Tem as funções de você enviar um GIF, né? Você pode enviar um GIF qualquer aqui. Já tem uns pontos aqui. Certo? Uns GIFsinho. Está na versão dark aqui para vocês. Está o modo escuro aqui. É porque meu celular está na versão dark. Mas ele é branco. Certo, pessoal? Vou até desativar a versão dark do celular aqui para vocês olharem ele no modo branco. Pronto. Eu já tirei aqui o modo noturno do aplicativo, né? Do meu celular. E aí o aplicativo ficou agora no tema branco. O que particularmente achei que ficou mais bonito, né? E aí vocês, como eu falei para vocês, tem aqui a opção de mais. Você pode aqui mandar um GIF. Você pode aqui também mandar umas figurinhas. Vamos ver aqui essas figurinhas. Figurinhazinha bonita, menino. Olha que tem muita figurinha aqui, viu? Pode ter umas aqui até legalzinha. Interessante. Tem muita figurinha legal aqui, pessoal. Olha só. Curti. Já curti. Ó, legal, 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 legal. Tem muita coisa interessante aqui. As figurinhas. Muitas figurinhas interessantes. Tem aqui também a opção de você mandar localização. Exatamente como tem no WhatsApp. Tem também para você compartilhar um contato, né? E tem também a opção de você anexar um arquivo. Você pode mandar um arquivo PDF e assim sucessivamente. E isso tudo que você vai conseguir enviar aqui através do app, sem utilizar a internet. Sem gastar franquia de internet. Vai ser de graça. Segundo a Google. Demorou três aninhos para funcionar esse aplicativo. Eu já tinha feito vídeo dele anunciando que o Google estava criando. Há um bom tempo atrás, mas não há três anos. Mas faz assim mais de um ano. E agora o Google finalmente liberou para geral aí. E cara, se você quiser testar o aplicativo, eu vou deixar o link dele no primeiro comentário fixado. E aí vocês podem acessar e baixar o link direto da Play Store. Beleza? Ah, e antes que eu me esqueça, você também consegue criar grupo aqui nesse app. Igualmente no WhatsApp. Legal demais, né? Então, você já conheceu o aplicativo? Você acha que esse aplicativo aqui tem possibilidade de bater de frente com o WhatsApp? E ser um concorrente forte? Porque foi para isso que o Google criou ele. Lançou ele para ser o maior concorrente do WhatsApp. Você acha que tem como ele derrubar o WhatsApp? Cara, eu não sei. Ele é muito forte mesmo. Se ele funcionar dessa maneira sem internet, sem dúvida nenhuma que ele vai ser bem utilizado. Mas será se ele derruba o verdinho, mano? A rede social favorita? Não sei, cara. Eu acho que de início não, mas sem dúvida nenhuma ele é um forte concorrente. Mas deixa sua opinião aqui nos comentários que eu vou ler todas e responder todas, beleza? Vou mandar também um montão de coraçãozinhos aí para você. No demais é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esquece de deixar o seu gostei e se inscrever no canal se você não está inscrito. Ative o sininho também para você receber o alerta de novos vídeos que vão sair por aqui, beleza? No demais é isso. Tamo junto, sempre família. Valeu. Tchau, tchau.